E aí galeras, beleza? Começa agora nossas mãos, seu resumo preferido de informações de videogame aqui na nossa internet brasileira. Hoje o programa tá sensacional, vamos então pras novidades de videogame de hoje. E eu achei o sininho, olha só, tá por aqui. Então não esquece de ativar o sininho, se não, não adianta nada. Hoje em dia os hackers demoram bastante pra pegar o lançamento de um jogo novo e conseguir trazer a versão pirata dele pra PC. Por quê? Porque existe a tecnologia Denuvo, que é uma tecnologia que bloqueia, faz todo um esquema de segurança no jogo e garante aí seis meses que o jogo não vai ser craqueado. Só que o seguinte, o Final Fantasy XV pra PC, ele foi craqueado quatro dias antes do lançamento oficial. Como é que pode? E isso que ele adquiriu tecnologia Denuvo. A galera que conseguiu desbloquear o jogo são os hackers chineses lá do 3DM. Eles usaram o arquivo executável da demo do jogo do Final Fantasy XV, que era lá pra origem. E misturando essa demo com o jogo original, conseguiram então desbloquear o jogo inteiro, cara. Isso vai dar uma treta, vai dar um problema, porque primeiro a Square Enix pagou pra Denuvo pra não desbloquear isso e acabou não dando certo. A Square Enix vai ter prejuízo com isso. E o jogo de 150 GB tá aí na internet pra quem quiser procurar, com toda a sua campanha, com resolução HD 4K e também todas as fases, menos a parte do multiplayer. Você gosta de orquestra? Gosta de música clássica? Muita gente vai falar que não. Pensei de falar que essa orquestra aí é de videogame. Conhece a franquia Kingdom Hearts? Kingdom Hearts, então, uma das que tem uma trilha sonora mais rebuscada, mais trabalhada, mais com esse esquema de orquestra nos videogames. E vai ter uma apresentação em São Paulo, no dia 8 e 9 de setembro de 2018, no Teatro Bradesco, pela primeira vez no Brasil. Essa orquestra de Kingdom Hearts vai começar a sua turnê mundial passando por Los Angeles, Dallas, Las Vegas e depois vem pro Brasil. E lembrando que, em muito pouco tempo, será lançado Kingdom Hearts 3, que vai sair pra Playstation 4 e Xbox One, que eles não falaram ainda exatamente quando vai ser, mas eles já estão pensando, essa orquestra já está pensando em preparar uma nova turnê pro novo jogo. Escuta um pedacinho aí. Se você conhece o Hearthstone, o card game da Blizzard, não tem desvantagem, ele está presente pra PC, Android e OS, gratuito, e, mesmo sendo gratuito, é um dos jogos mais populares e que mais rendem dinheiro pra Blizzard, porque tem as microtransações dentro do jogo. Beleza, mas por que ele não está pra Xbox One e Playstation 4? Nem pra Nintendo Switch. Talvez pelo formato de jogabilidade, porque é mais complicado você jogar esse tipo de jogo de clique no controle, mas o Nintendo Switch, ele permitiria, seria tranquilo você jogar no console com a telinha, mas, mesmo assim, não existe. Daí, o Yong Yu, que é produtor da série, ele foi questionado, perguntando se agora, em 2018, o jogo chegaria pra consoles com Playstation 4, Xbox One e Switch, ele disse que simplesmente não. Que coisa, né? Eles devem ter um motivo muito bom pra isso, mas imagina a grana que eles não estão perdendo com isso. Depois de 3 anos, o jogo H1Z1 deixa o acesso antecipado e ganha título de jogo completo. Finalmente, né? O jogo já estava completo. Mas, beleza, agora eles chegam, além de mostrar o Battle Royale, aquele estilo que fez sucesso, tanto Fortnite, PUBG e vários outros, ele criou o Auto Royale. O que é isso? Aquele mesmo esquema de você ter que sobreviver, ser o último a sobreviver dentro de um monte de jogadores, mas agora tem uma corrida com carros. Não é uma corrida, você e mais 3 competidores do seu time estão dentro de um carro e tem que sobreviver, tem que seu carro sobrar por último. E serão 30 carros com 4 caras dentro, com muita fuzilação, e eles dizem que a jogabilidade não é tanto cópia, e sim uma coisa diferente e muito divertida. Então tem um jogo que talvez você não tenha se dado conta, que é o Trails Frontier Challenge, que ele foi lançado lá no final de 2017 para PC e agora está não tendo Switch também. Ele chega de surpresa, sem muito alarde. Esse jogo tem um gráfico meio diferente, como se fosse um Minecraft um pouco mais arredondado, tem uma história linear, você pode ver pela linha que o personagem está andando pelo caminho, né? Tem a questão multiplayer também, de você interagir com jogadores, de você acampar, fazer várias coisas diferentes nesse cenário inexplorado e cabe a você descobrir os segredos desse lugar que você está percorrendo aí. Então tem um monte de itens que você vai coletando e vai ter que descobrir qual é que é o objetivo desse jogo. Já esqueceu o nome do jogo? The Trail Frontier Challenge. A gente sempre mostra pra vocês os personagens que vão sendo lançados nos jogos de luta e dessa vez vamos falar de Soul Calibur 6 e apresentar o Nightmare, um dos personagens mais populares da série, que vai ser mostrado aí como nos veteranos do Soul Calibur 6. Ele tem essa armadurona, essas lâminas muito loucas e nesse rápido vídeo você consegue ver como vai ser a modelagem, como serão os golpes do Nightmare. Lembrando que o Soul Calibur 6 vai sair em 2018 para Xbox One, PC e Playstation 4. E o jogo da Legend of Heroes está chegando para o mobile como um RPG de cartas. Tem um monte de empresas tentando fazer um RPG de cartas aproveitando o sucesso do Gwent, do Hearthstone, o Magic esse ano vai ter também um bom RPG de cartas que é o Magic Arena, mas esse aqui, o da Legend of Heroes, vai se chamar Trails in the Sky 2.Kizuna. Esse jogo vai ser lançado a princípio na Ásia, depois vai chegar aqui para o Ocidente e vai trazer 128 personagens lá do jogo Trails in the Sky. Se você está esperando um novo RPG de cartas, aguenta aí até esse jogo ser lançado por aqui. Você lembra do jogo Papers, Please? Aquele jogo lançado em 2013, uma pequena produção, um jogo totalmente simples que fez sucesso justamente pela simplicidade e você tomando o cargo de um cara que é inspetor de alfândega e tem que aprovar ou não o passaporte de várias pessoas que estão tentando transitar por um país que acabou de sair de uma guerra. Então tem vários conflitos que você tem que fazer nesse jogo e esse aqui é um curta-metragem que saiu do Papers, Please. É só você procurar no YouTube por Papers, Please, que você está vendo aí na tela. E tem um curta-metragem de uns 10 minutos, mais ou menos, com legendas em português. Então é bacana, se você jogou, vai gostar de assistir essa produção feita com atores russos. Esse é o The Blackout Club, um jogo desenvolvido pela Question, que é uma produtora de ex-funcionários que trabalharam com jogos grandes como Bioshock, Dishonored e Prey e esse daqui tem uma pegada como se fosse Stranger Things, onde você controla um grupo de crianças, de jovens, que eles estão envolvidos em algumas coisas sinistras, porque tem uma onda de sonambulismo dentro de uma cidade que as pessoas acordam de manhã em um lugar que eles nem sabem onde estão. Então a noite é meio sombria, a trilha sonora desse jogo é toda contagiante e tem toda uma rede de túneis embaixo dessa cidade e coisas sinistras acontecem nesses túneis. Então, se você achou interessante, esse é o The Blackout Club, que vai ser lançado em 2019 para PC, Playstation 4 e Xbox One. Você gosta da temática de pirata? Matemática de pirata? Não, cara, jogos no estilo de piratas, onde você tem que dominar os sete mares. Então, tem muita gente aguardando o Sea of Thieves, mas esse jogo aqui é um MMO mais tranquilo. Ele é em pixel art mais simplista, onde tem combates em estilo de turnos por RPG e também combates de navios, que é o mais legal de tudo. Ó, você tá vendo ali os combates tranquilos por turno e os combates de navios vão ser tanto contra os inimigos, NPCs mesmo, quanto contra seus rivais, pessoas reais, porque é um MMO, então tem um monte de gente pelo mapa. Você vai ter que enfrentar grandes criaturas, melhorar seus itens, tanto dos seus barcos, quanto da sua própria população. E tem vários barcos diferentes pra você conseguir cumprir as suas missões. Eu achei muito divertido, cara, muito bonitinho. Tô aguardando pra esse jogo que vai ser lançado pra Windows e Mac ainda em 2018. Eu não falei o nome do jogo, né? Arkane Waters. Fala pra mim, qual que é esse jogo muito misterioso? Sabe qual que é? Um jogo de Playstation 3. É o Little Big Planet. Vamos ver se alguém acertou? Ó, Darcilo Gamer foi o primeiro a falar. Game Over, ah, o Little Big Planet eu chutei. Chutou certo, meus parabéns, melhor chute. Agora, dá uma olhada nesse jogo aí. Se você souber que jogo que é esse, você corre lá no YouTube do Game Over e entra no último resumão e escreve lá quando perguntar qual que é o jogo misterioso, mostrando que você manja muito de videogame. E vocês são demais, vocês estão participando bastante aqui pedindo música, tentando adivinhar o jogo misterioso, mandando mensagem, ó. Toda essa galera aqui pediu música no último programa e eu escolhi hoje uma música que eu nunca tinha escolhido antes pra tocar aqui no Game Over, que é a do Lucas Silva, que falou a música do Mapa dos Castelos, do jogo Ragnarok Online. Tá aí pra você, então, o Lucas Silva no nosso programa. O Andrew K. falou, alerta de piada. Arthur, qual que é o dinossauro que pula mais alto que uma casa? Vamos ver. Qualquer um, porque casa não pula. O Marcelo, o bicho ruim, falou assim, Arthur, qual personagem tem mil casas? Qual será? O Milhouse. O Caçador de Conquista 007 falou assim, eu assisti o seu canal há 10 anos. Parabéns, mais uma conquista ativada. 10 anos de Game Over pra você. Troféu, ganhou. O Guilherme Gamer falou, Granada de Emoji. O Toddyn BR falou assim, minha crush me deu um fora, o que eu faço? Cara, assiste um amor pra recordar. E todas as outras comédias românticas que tiver na Netflix. O melhor conselho, melhor. O Rodrigo, o Rodrigo falou, Granada de Gelo. O Marcos André falou, entrevistem o Zangado de novo. Faremos isso. Tem um monte de coisa pra conversar com ele nos últimos dois anos. A gente vai conversar com ele no Big desse ano. O Johnny Satoshi perguntou se eu já pensei em cortar cabelo. Não, nunca pensei nisso. E ele falou, Granada de Fogo. O Kevin Leite falou assim, cadê o Super Bom Dia, Arthur? Dá uma luz aí. Claro, velho. Peraí. Aê. O PC Gamer falou assim, sabe por que o Joãozinho chamou o Batman? Vamos ver. Porque ele tem medo que o Robin. O Edu CSK falou, onde fica a taverna? Tem como comprar online. Cara, é só entrar em www.tavernadorei.com.br Sim, dá pra comprar online com todas as formas de pagamento. E usa o código de desconto GAME OVER pra ganhar 15% de desconto nos produtos. Não tem desvantagem. O Pedro Rodrigues, produtor Arthur, você gosta de que tipo de filme? Cara, meus preferidos são Os Senhores dos Anéis e Star Wars. Mas eu gosto bastante de filme épico. Gosto de drama, aqueles filmes que não mostram nada. Só fica mostrando uns negócios meio parados. O que mais? Ficção científica é o que eu mais curto. Tem, o que mais? Mas filmes de comédia sem noção, tipo o Monty Python com comédia véia e totalmente nonsense. Gosto de filmes japonês, tipo de guerra, os filmes orientais de guerra, gosto bastante. E tá aí, esses são os de hoje. Gostaram do programa? Então deixe seu like pra gente conseguir mais de mil likes, que é a nossa meta sempre. Passou de mil likes, eu fico feliz. Não tem mil likes, eu fico muito triste. Isso aí. Espero que tenham gostado um monte do programa de hoje. Um abraço, boa semana e tchau! E tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto